O Luizão do Flamengo... É, o Narigudo. Ele tava machucado. Trabalha, faz uns programas. Tá com um podcast novo esse Narigudo aí? Esse Luizão Chinelinho, né? Ele pegou o telefone, me ligou. Mas me xingou, velho. Mas me xingou. Me xingava de tudo que é nóis. Chinelinho, caralho! Seu filho, o quê? Ele mandou uma foto daquele tornozelo dele. Que tornozelo? Peio do pé. Eu parei de jogar por causa disso. Você quer ver? Eu tenho cinco pinos no peio do pé. Peraí, dá pra ver? Dá, porra. Olha, é uma coisa nojenta, velho. Olha aí, filha da mãe. A operação que eu fiz aí, ó. Mostra pra lá. Porra, olha aqui, ó. E o cara falou que você era chinelinho. Chinelinho, um Narigudo aí. Parei de jogar por causa disso aí. Você falou que eu era chinelinho. Operação, cinco pinos no peio do pé. Por causa disso eu não joguei mais. É, não joguei com infiltração na sala do pé pra final. Na Copa do Brasil. Os dois jogos. Ó, gente, quem quiser dar um tênis novo pra mim... Puta, eu vou dar mesmo. Ele tá louco. Tchau. Tchau. Tchau.